Música 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 E na parte do Senhor Sermão juízo Música 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 No baixo Se acalme Vem da rua Sangue quente Tudo quente Tudo quente Assim é o que eu falho Pra me botar Olha só Mentira Na idade No violão do tenor No patinho Nas barracafias Oficiais da banda Marinho Pente Vizem mais de nada Na produção Ele que é de Salvador Ele que é da minha cor Isso daqui É a fundação do Axé Bayern Entendeu? Ele é o percussionista Dos maiores novos do Axé de Salvador Isso aqui é ele que é do Axé de Salvador Mas a carinha que morreu aqui é só cara Porque black don't cry Put someone down Não é o que é do Axé de Salvador Não é o que é do Axé de Salvador Não é o que é do Axé de Salvador Entendeu? Mete a base Do Benaíciã de maquiagem Só que a mulher é rentada Vai funcionista e mãe De dois filhos É o que é do Axé de Salvador É o que é do Axé de Salvador É o que é do Axé de Salvador Eu sou do Axé de Salvador Da direção de palco Ex-Menezes Da produção Rechain de Silva Do Laritor Bruno Muito obrigado a você a gostar E muito obrigado ao Cherenho Eu vou deixar o arroba, eu vou deixar o arroba, eu vou deixar o arroba. Eu vou deixar o arroba, eu vou deixar o arroba. 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 Eu vou deixar o arroba.